Bom dia pessoal Vamos nós para mais um dia Para mais uma semana Já cuidei das coisas da cozinha Que domingo termina de cabeça para baixo E aí já limpei tudo Já limpei fogão Já lavei panela Já fiz minha oração Já ouvi música E agora já estou aqui no meu cantinho No meu espaço de trabalho E como toda segunda-feira é dia de reflexão E a reflexão de hoje Diante deste caos instalado É só assim Vamos nos cuidar Vamos nos cuidar Vamos exercitar a paciência Vamos exercitar a compreensão Vamos ter calma E eu vou trazer para vocês hoje alongamentos Cinco ou seis exercícios Que para toda crocheteira Todo crocheteiro Todo crocheteiro Para qualquer pessoa que trabalhe muito tempo sentada É fundamental Durante o dia de trabalho Três ou quatro paradinhas no período da manhã Três ou quatro paradinhas no período da tarde São fundamentais para manter a saúde Das nossas articulações Das nossas articulações Dos nossos ombros E dá aquela parada Dá aquela respirada Coloca uma música que lhe agrada E vamos Se alongar Vamos Na verdade A gente pode fazer sentado Se está num momento de trabalho Que não dá para levantar Mas o ideal é que você levante Que você saia daquela posição que você estava E se alongue Respire Respire Tente sentir O seu diafragma se distendendo Porque durante o dia E na posição sentada A nossa tendência É respirar de forma muito curta E isso durante o dia todo de trabalho Vai diminuindo a sua capacidade respiratória Então Inspire em sete segundos Segure três segundos E solte sete segundos Vamos mais uma vez Repita isso Cinco, seis vezes Quantas você achar necessário Aí vamos começar O primeiro exercício Mãos alongadas Vou virar de lado Para vocês verem Ombros Importante que o ombro Não esteja alto Ombros baixos Mão reta Lembrem-se do dedão Hein, gente? A gente não pode esquecer do dedão Porque muitas vezes Ele fica lá esquecido Segura aqui Segura aqui E você vai alongar Por 30 segundos Que você mesmo pode contar Então vamos lá Depois dos 30 segundos Você troca o braço E vai mais 30 segundos aqui Fizemos 30 segundos Com a direita Com a esquerda Lembra lá dos ombros Hein? Baixamos a mão Tá vendo? Vou manter aqui Para vocês verem O ombro não pode ficar assim Hein, gente? Ombro baixo E vamos aqui 30 segundos E aqui a gente sente também Alongar toda essa musculatura Todos esses tendões 30 segundos aqui 30 segundos aqui Importantes 30 segundos Porque a musculatura Começa a alongar Depois desse tempinho De 30 segundos Terminamos aqui Mãos para cima Mãos para baixo Vou fazer aqui agora Vamos girar Vamos girar a nossa mão No sentido horário 10 vezes 10 vezes sentido horário 10 vezes sentido anti-horário Lembrando pessoal De manter o ombro Não pode ficar de ombro alto Ombro baixo Posiciona as escápulas E vamos agora 10 vezes no sentido anti-horário Então já fizemos 2 Vamos agora para o terceiro Vamos ó Mão Vamos puxar aqui Importante nesse É manter esse ombro baixo Esse ombro baixo E ó Ula lá Sentindo toda a musculatura 30 segundos Aqui Trocamos 30 segundos Mantenha o ombro baixo Aqui Eu vou contar um segredo Para vocês Eu estou toda dolorida Tanto Tanto tempo trabalhando Vem gente A gente tem que tomar cuidado Com isso Agora 30 segundos Aqui Nessa posição Eu vou virar de lado Para vocês verem A gente não pode deixar Que a coluna Faça isso Então Mantém coluna Eretra E ó Tenta encostar o queixo Aqui No externo Tá certo 30 segundos Aqui E agora Esse é importante Para fazer a parte De alongamento Do pescoço A gente vai Ó Tá dando para vocês Verem a posição E ó Sem deixar as costas Irem para trás Você vai alongar Seu pescoço Mantendo Essa parte aqui Firme E ó 30 segundos Aqui Respirem Respirem E contem os 30 segundos Então fizemos Mãos Rodamos Para dentro E para fora Alongamos O pescoço Para frente Para os lados E para frente E para trás E um outro Que é muito importante Aqui eu estou sem uma parede Para me ajudar Vou fazer aqui na minha estante Ó Ombro baixo Uai Esse ombro meu É meio machucado Hein gente E ó Vamos alongar aqui Ó Ui 30 segundos Aí você olha Para o lado Contrário Ao da sua mão Que você está Alongando 30 segundos Mantendo sempre a respiração Mantendo sempre o ombro baixo Esse meu aqui Eu fiz mais grande salvador A travessia que é muito conhecida Aqui em salvador E a gente treina muito pesado E eu machuquei esse ombro Desde essa época Tem A minha filha do meio Não era nem nascida Então tem mais de 8 anos E esse ombro nunca se recuperou E junto com o crochê Ele acaba que fica Né Mudamos o lado Ó E olhamos para o lado contrário A gente pensa que não Mas Alonga hein gente Dá para sentir bem A musculatura gritando Socorro Socorro 30 segundos 30 segundos E assim você Parou um pouquinho Você respirou Você deu uma Uma desopilada Coloca uma música legal Não é muito tempo Porque 30 segundos Em cada uma dessas posições Você não vai perder Muito tempo de trabalho Não vai lhe atrasar muito E para a sua saúde Mental Espiritual Física É muito bom Então Espero que vocês tenham gostado Façam Esse alongamento Lembrem De fazer Coloquem um despertador Coloquem um alarme Um lembrete Eu mesmo preciso Colocar Porque às vezes Me envolvo com a Com a encomenda E quero acabar E deixo para lá Não vamos Então nesse momento De quarentena Nesse momento Em que o mundo todo Está parado Que o mundo todo Está confinado Vamos refletir Vamos refletir Também Vamos nos cuidar Mais Certo? Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri